Gente, felicidade. Essa palavra, bem cumpridinha, é um negócio incrível, porque felicidade, ela se resume a tudo. Quem que não quer ser feliz? E qual é o sentido da felicidade? Felicidade porque encontrou um grande amor, ou o seu amor, e felicidade porque encontrou um amigo, felicidade porque nasceu um filho, felicidade porque achou uma coisa que estava perdida lá no meio das gavetas, felicidade porque fez a viagem dos sonhos, felicidade porque está conquistando o projeto da vida. Qual é a tua felicidade? Não deixe ninguém roubar ela, você está deixando as pessoas levarem a sua felicidade embora. Não importa o tamanho dela, acredite, ela existe e ela vai bater na sua porta. Um abraço, pense nisso.